Olá amigo, mais um vídeo sobre alta fidelidade, antigamente existiam institutos que regiam digamos o que era um sistema de alta fidelidade, hoje em dia parece que esse conceito de ter algum órgão determinando o que é, a partir de quanto é a gente vai ter um sistema de alta fidelidade, parece que está se extinguindo. Eu achei uma norma antiga da alemã, algum instituto alemão aqui, que tem essa regra, ela é de 68, se eu não me engano, 66 aqui, então aqui eles determinam o que é o mínimo para um tuner, qual é o mínimo para ser considerado um tuner de alta fidelidade, eles têm também uma norma para o toca-discos, então eles determinam aqui o mínimo que é a variação de resposta de frequência, para ser considerado alta fidelidade, eles têm aqui para tape, uma norma para tape, uma norma para microfones, a gente vai avançando aqui e chega aqui nos amplificadores. Então aqui para o amplificador, naquela época, eles colocaram como mínimo, para ser considerado alta fidelidade, um amplificador que responda de 40 a 16 kHz. Então, lembrando, a gente tem a fonte, fonte de sinal. Vamos pensar hoje em dia um CD player. Então, no meio do CD player, aqui a gente vai ter a caixa acústica. tudo que está aqui no meio vai fazer parte do amplificador, do sistema de amplificação. Não é caixa, não é fonte, é do sistema de amplificador. Então, aqui a gente pode ter o EQ, a gente pode ter o tonal e, por final, a etapa de potência, o power. Então, vou colocar aqui o power. O power, ele, hoje em dia, eu vou dizer assim, de uma certa qualidade, não sendo classe D, vou colocar aqui que 100% é alta fidelidade, tá? Porque o power não tem controle, né? De tonalidade. Pensem aqui, ó. Eu tenho esse amplificador integrado, tá? Ele é uma síntese, né? Do que é o power, né? Que o power está aqui atrás, né? Onde está o dissipador com os transistores sair da placa dos drivers. Então, aqui está o power e aqui está o pré. Então, isso é um amplificador integrado, tá? Integrado pré e power, né? Tudo na mesma caixa, tá? Mas aqui atrás, o power, tá? Ele é sempre fiel porque ele amplifica com facilidade de 20 Hz a 20 kHz, né? Com muita facilidade. Aqui na frente tem o pré, né? Também faz esse serviço de amplificação dessas frequências, né? Porém, eu posso vir aqui e adulterar, né? Essa característica de ser linear, né? De amplificar com o mesmo ganho todas as frequências. Então, eu posso mudar aqui, né? Então, eu tenho aqui na mesma caixa, eu tenho o tonal, né? E também o amplificador, né? Então, eu tenho, digamos, duas partes aqui do sistema tudo na mesma caixa, né? Poderia até ter equalizador junto, tá? Tem equipamentos que, em vez de ter tonal, tem equalizador, né? Tipo, por exemplo, algum receiver, né? Pode ser que ele tenha equalizador e não tenha tonal, né? Porque o equalizador é um controle mais preciso, tá? Então, eu consigo atuar em frequências mais sutilmente, digamos assim. Eu consigo atuar nos 60 Hz, né? No 30 Hz. Já o tonal, ele começa a atuar em 100 e ele vai parar de atuar lá em 1000 Hz. Então, quando a gente mexe no tonal, né? A gente transforma uma curva que era assim, numa curva assim, né? Então, eu mexo abruptamente em várias frequências ao mesmo tempo. Já o equalizador, né? A gente tem mais precisão. Então, a curva que era assim, eu posso deixar, por exemplo, assim, ó. Então, eu só dou ganho onde a caixa está fraquejando mesmo, né? Então, aqui no meio não tem deficiência na caixa acústica, então eu não coloco nada. E aí, aqui no finalzinho, eu posso colocar um ganho, né? Lá nos 16 kHz, por exemplo, de alguns dB, né? Já o tonal, ele é mais, por ser dois controles só, né? É como se fosse um equalizador de duas faixas, né? Eu atuo em uma região mais vasta do espectro de frequência, né? Tem vídeo aí mostrando esse funcionamento aqui do tonal, tá? Então, aqui, né? A gente tem o sistema amplificador aqui no meio entre a fonte e a caixa, tá? Então, aqui nessa nossa norma, né? Eles já determinaram como é que é uma fonte fiel, né? Ela tem certos parâmetros, né? Para ser considerada uma fonte de alta fidelidade, né? Então, nossa fonte aqui é alta fidelidade, né? Isso a gente já tem, né? A gente já conquistou esse direito de ter uma fonte de alta fidelidade, né? A caixa, ela é difícil de conseguir de alta fidelidade, né? A caixa, geralmente, ela é baixa fidelidade, né? Ela não consegue reproduzir tudo corretamente, né? O power é a parte mais fiel do sistema, né? E o tonal e o equalizador, a gente pode ou não degradar o sinal com eles, né? Degradar no sentido de mudar em relação ao que estava aqui, né? Aqui tinha uma relação, por exemplo, vou colocar aqui uma nota de graves e uma nota de agudos, tá? Então, entraram assim e se eu mudar aqui, né? No equalizador, no tonal, por exemplo, no equalizador, no tonal, eu tiro daqui assim, ó. Baixei os graves e aumentei os agudos, tá? Eu mudei a relação de ganho para as frequências. Então, eu mudei a fidelidade, tá? Entrou desse jeito e saiu desse jeito, chegou na caixa desse jeito, eu mudei essa relação, né? Também tem vídeo aí no canal sobre isso, tá? Então, eu perdi a fidelidade nesse bloco amplificador aqui, né? Para tentar corrigir alguma deficiência da caixa, tá? Então, se eu quero o som fiel, né? Eu não vou mudar nada, né? Se eu quero, sei lá, impressionar alguém ou a caixa é muito deficiente, aí muda, né? Dá para mudar. A gente consegue um som bem bonito, né? Mexendo no equalizador e no tonal, né? Fica aquele som com brilho, né? Com graves, né? Agudos, né? Bom, mas voltando então aqui, né? A gente sabe que o amplificador, né? Ele não vai poder mudar certos parâmetros. Ele pode mudar, né? O sistema amplificador pode mudar uma certa quantidade do que era esse original aqui, tá? Então, aqui, nessa norma aqui, que eu consegui, que eu achei aqui no site alemão, tem aqui os parâmetros, tá? De antigamente, né? Hoje em dia, até dá para propor uma nova regra de alta fidelidade, tá? A gente já evoluiu bastante nisso. Mas naquele tempo lá, em 1966, eles consideravam isso aqui como alta fidelidade, ó. De 40 a 16 kHz, tá? Com... Aqui eles falam, ó. 6 dB abaixo da potência máxima, tá? Teria que achar, né? De... Uma resposta de 40 a 16 kHz Com 1,5 dB, né? Não equalizado, né? Nas entradas não equalizadas, tá? Então, uma variação de 1,5 dB De 40 a 16 kHz E mais ou menos 2 dB Para entradas equalizadas, tá? Os controles tonais podem ser ajustados Para melhor característica de resposta E o volume pode ser colocado no máximo, tá? Então... Para eles lá, né? A gente... O amplificador tinha que cobrir, né? De... De 40, tá? Aqui no menos 1,5 dB Até os 16 k, né? Então, aqui mais ou menos 16 kHz E essa variação aqui, tá? Então, aqui poderia estar, né? No menos 1,5 dB E aqui em cima mais 1,5 dB, tá? Então, aqui... E aqui embaixo, né? Menos 1,5 dB, tá? Então, quer dizer, 3 dB de variação Dentro de 40 a 16 kHz Então, o amplificador poderia variar um pouco, né? Em 3 dB E ele coloca aqui que um... Um amplificador, né? Com entradas equalizadas, né? Pode ter uma variação de mais ou menos 2 dB, né? Então, ele já previu aqui que o controle de tonalidade Ele podia ter, por exemplo Precisão baixa, né? E ele pudesse degradar, né? O sinal em mais ou menos 2 dB Ou seja, tinha uma margem de 0,5 dB a mais E 0,5 dB a menos, né? Caso o equipamento tivesse entradas equalizadas, tá? Então... Para um equipamento com entradas equalizadas Podia ser... Mais... 2 dB, né? E menos 2 dB Então, um amplificador naquela época Poderia ter uma variação de 4 dB, né? De 40 Hz a 16 kHz Que também era considerado Um amplificador de alta fidelidade, né? Então, hoje em dia a gente melhorou bastante, né? A gente já conseguiria Hoje em dia, por exemplo Ter uma norma de alta fidelidade, né? Que superasse bastante isso daqui, tá? Eu creio que... Para hoje a gente poderia ter uma norma, né? Que pudesse determinar que um amplificador, né? Ele fosse considerado de alta fidelidade De 20 Hz a 20 kHz, tá? Dá para dizer 0 dB Hoje em dia a gente tem amplificadores Que conseguem colocar De 20 Hz a 20 kHz Com 0 dB de variação, tá? Outro detalhe é assim Eles colocaram ali que A distorção, né? Então eles... A distorção 1%, tá? Naquela época lá Eles admitiam, né? Para um amplificador de alta fidelidade Hoje em dia a gente pode pensar Num THD, né? De 0,1% Daria para a gente dizer que Daria... Que seria um amplificador de alta fidelidade Hoje em dia, tá? 0,1% Essa distorção aqui é muito baixa Tá muito reduzida, né? Notem aqui, ó Antigamente 1% era admissível Para um equipamento de alta fidelidade, né? Então... Hoje em dia, né? Dá para a gente pensar em alguma coisa De 0,1% Para a alta fidelidade Porém, nessas normas aqui Nessas regras, tá? Ninguém fala sobre um... Um outro detalhe importante Que muda o programa musical, tá? Que é o... Deslocamento de fase, tá? Então... Deslocamento de fase, né? Eu... Já fiz aqui vários vídeos no canal Analisando isso, né? Tem um vídeo importante lá do PM5000 Que ele... Apresenta um... Deslocamento de fase grande Em... Em... 20 KHz... Em 20 Hz, tá? Ou seja, uma frequência Que já estaria considerada Dentro do... Espectro audível, né? E ele apresentou Se eu não me engano 38 graus de defasamento, tá? Então... Mais um parâmetro Que a gente poderia Adicionar Uma norma de alta fidelidade, né? É determinar Um deslocamento máximo de fase, tá? Porque o amplificador Fiel Ele não pode defasar muito A onda de saída Em relação à de entrada, né? Isso não é notado De ouvido A gente não consegue Notar isso de ouvido Mas a gente sabe Que é uma coisa Que o amplificador Não deveria fazer, né? Da mesma forma Que a gente não quer Admitir, por exemplo 1% de distorção harmônica Em um amplificador De alta fidelidade, né? A gente pensa Que poderia dar um limite Também para Para o deslocamento de fase, tá? Eu pensaria Uma coisa Por exemplo 20 graus, tá? Para um deslocamento máximo, tá? Tanto de atraso Quanto de adianto, tá? Então, mais ou menos 20 graus Então O amplificador Ele tem a tendência De adiantar os graves, né? Na parte das baixas frequências Então A gente poderia colocar Um adianto máximo De 20 graus somente, tá? Para considerar Um Um bom amplificador Um amplificador de alta fidelidade, né? Certamente Certamente Se ele adiantar Os 20 hertz Em 20 graus, né? Lá os 40 hertz Que é uma frequência Bem mais Audível Que as caixas Conseguem reproduzir Ele vai estar Adiantando lá Provavelmente 10 graus somente, né? Então Já fica um Um adianto de fase Já Aceitável, né? Dentro da faixa audível, tá? Então O amplificador também Ele tem a característica De atrasar A fase dos agudos, né? Então Já determinamos aqui Uns 20 graus De atraso Para os agudos Uns 20 graus De De adianto Para os graves Seria interessante, tá? Então Um amplificador que atrasar Ou que adiantar Mais do que 20 graus A onda De saída Em relação A entrada Já é um amplificador Que tem que ser pensado Que tem algum detalhe Algum problema, né? Às vezes Algum detalhezinho Somente, né? Que pode ser Corrigido facilmente, né? Outro detalhe Que eu consideraria Para uma norma De alta fidelidade Hoje em dia, tá? Seria o amortecimento Ninguém Comenta em amortecimento Nessas normas Que existiam, tá? Pelo menos aqui Nessa norma alemã, né? Então Eu pensaria assim Um Um Dumping factor, né? De 5 Tá? Super baixo, né? Mas Pelas medições Que eu fiz, né? Abaixo de 5 O equipamento Começa a Modificar Muito A onda de saída Em relação A onda de entrada, né? Com caixas acústicas Trabalhando com caixas acústicas Com Carga resistiva Não acontece, tá? Mas Com Caixas acústicas, né? Com o amortecimento De 5 Já As Diferenças Entre entrada E saída Do amplificador Já ficam Muito evidentes, né? Assim como aqui Um defasamento De 30 graus De 20 graus Fica evidente No osciloscópio, né? Um fator De amortecimento De 5 Também passa A ficar evidente No osciloscópio A diferença Entre entrada E saída Já que Um THD De 0,1% A gente não tem Como ver no osciloscópio, tá? Um THD De trabalho, tá? Não de saturação Não de ceifamento, tá? Um THD De trabalho Se colocar uma onda Com 0,1% Em cima De uma onda De 0,001% A gente não consegue Distinguir a diferença Entre elas, né? Aqui a resposta De frequência De 20 a 20, né? Se o amplificador Tiver uma resposta De 40 a 20 A gente vai perceber No osciloscópio, né? Então tem coisas Que a gente percebe No osciloscópio E outras não, né? Então a resposta De frequência De 20 a 20 A gente perceberia Se o amplificador Por exemplo Não amplificar A partir de 16, né? Se ele tiver Uma queda A partir de 16 A gente vê Na tela do osciloscópio O THD A gente não vê Na tela do osciloscópio Só medindo O deslocamento de fase A gente vê Na tela do osciloscópio E a diferença Entre a entrada e saída Para o fator De amortecimento A gente também percebe No osciloscópio Então Abaixo de 5 Essas diferenças Entre a entrada e a saída Já começam a ficar Muito evidentes A saída Começa a se tornar Muito diferente Da entrada Então Aqui Se a gente Pensar no 20 a 20 Com 0 dB A gente não pode Usar o controle tonal Se a gente Por exemplo Se essa regra aqui Fosse vigente Isso aqui é a nova Por exemplo A nova regra De alta fidelidade Então Essa aqui É determinada Nova regra Se eu vier aqui E girar um pouquinho Aqui Eu já caí fora Da alta fidelidade Do amplificador Isso aqui Para amplificadores Por exemplo A caixa acústica Vai precisar De uma norma Para ela Então a caixa acústica Para ser alta fidelidade Ela vai ter que ser Por exemplo De 30 a 20 O mínimo Para ser alta fidelidade Para o amplificador É fácil reproduzir 20 Agora para a caixa acústica É muito difícil Reproduzir 20 Para a fonte Para o CD player Teria outra norma De alta fidelidade Para o CD player É muito fácil Reproduzir 20 Hz Agora para a caixa acústica Para a caixa acústica Precisa de uma outra norma Para a gente colocar O que seria Uma caixa acústica De alta fidelidade Hoje em dia Aqui a norma Também tem Para a caixa acústica Então eles trazem Aqui o que seria Uma caixa acústica De alta fidelidade Lá naquele tempo Então se a gente Obedecer a norma Para o amplificador Para a fonte Para a caixa acústica A gente vai ter Um sistema De alta fidelidade Então Tudo em sequência Vai produzir Um som De alta fidelidade Então É assim mais ou menos Que é determinado Aqui Nesse Nessa norma Aqui Que eu consegui Achar ainda Porque Vocês perceberam Que os sites Que a gente Tinha antigamente Eles estão Pouco a pouco Saindo fora do ar As pessoas Não conseguem mais Manter Os sites Ou as pessoas Morrem E Os conteúdos Acabam desaparecendo Da internet Por exemplo Esse site Aqui Essa norma Do Instituto De alta fidelidade Esse site Tinha Esse conteúdo Aqui Esse site Aqui Não está mais No ar Ele está Fora do ar Eu tive que usar O Web Archive Para voltar 2016 Para conseguir Baixar Esse artigo Aqui Do Instituto De alta fidelidade Aqui Aqui fala bastante Mas A norma Em si Acho que Não está Aqui Da alta fidelidade Mas Isso aqui É só um exemplo Que eu estou citando De que As coisas Desaparecem Da internet É bom A gente salvar Algum artigo Que gosta Para não Ter perigo De isso desaparecer Por completo Repostar De tempos Em tempos Então É uma dica Para a gente Preservar um pouco A história Das coisas Porque Nem tudo Que está na internet Hoje Vai estar Daqui a 10 anos Então A gente Salvando Algumas coisas A gente Acaba depois Se arrependendo De não ter salvo Só comentando Essas Regras Antigas Essas normas Então A gente Hoje em dia Conseguiria Coisas Bem melhores A gente Conseguiria Na verdade Resultados Bem melhores Com os equipamentos De hoje Tanto Nossas caixas De hoje em dia Estão melhores Quanto Nossos amplificadores Estão melhores Aqui Eu estou Com um sinal Um ruído Branco Entrando No amplificador O amplificador Está Deixa eu ver Aqui Está ligado Aqui Estou mexendo Aqui No controle tonal Então Eu coloquei Aqui o amplificador Eu vou Desligar Aqui o tonal O amplificador Está seguindo O sinal Que vem do computador Notem que ele consegue Seguir Com uma precisão Muito boa Então ali tem A onda amarela Que é a fonte Que é o Sinal que sai Do computador E o lilás Que é a saída Do amplificador Notem que ele consegue Seguir com uma Velocidade Muito boa Isso aí Tem uma componente De 100 kHz A máxima frequência O ruído branco É um sinal Que contém Todas as frequências Em mesma proporção Então ele simula O que seria Todas as possibilidades De uma fonte De áudio Então aqui eu estou Varrendo de 20 A 20 kHz Mas eu posso Mudar aqui Então eu posso Vir aqui Mudar E dizer que eu quero Até 100 kHz 100 kHz E eu tenho aqui O amplificador Ele está recebendo E amplificando O sinal De 20 a 100 kHz Praticamente Com tudo linear Então está Com os filtros Desligados E o sinal Que tem É esse aí O amplificador Muito bom Antigo E bom Já que Ninguém mais Está falando muito Eu trago Aqui um Digamos Um esboço Do que poderia ser Uma nova regra De alta fidelidade Hoje em dia Então Amplificadores A gente já teria Muito bons Hoje em dia Na verdade A gente conseguiria Amplificadores De 0 a 500 kHz A gente conseguiria A gente conseguiria Uma distorção De 0 a 0 0,1% Facilmente E um deslocamento De fase Dá para conseguir De 5 graus 2 graus Tanto no 20 kHz Tanto no 20 kHz Quanto no 20 kHz A gente conseguiria Um deslocamento Por exemplo De 2 graus O amortecimento Eu coloquei aqui O mínimo De 5 Mas hoje em dia Se consegue Amplificadores Com 1.000 De amortecimento Aqui tudo isso Seria o mínimo Vou colocar aqui Mínimo THD mínima Deslocamento de fase Aqui é máximo Máximo deslocamento De fase 20 graus E fator De amortecimento Mínimo De 5 Vezes Então aqui A gente atualiza Atualiza Incrementa E incrementa A norma Que existia Então Dentro disso aqui Se a gente conseguir Um amplificador Com essas características A gente vai ter Um áudio Digamos Fiel Por exemplo Se eu tivesse Um amplificador Com Fator de amortecimento De 2 O amortecimento Já influenciaria Demais Se eu tiver Aqui um deslocamento De fase Por exemplo De 50 graus Esse deslocamento Já influenciaria Demais Aqui se eu tivesse Uma distorção De 1% Não sei se daria Para perceber Em música Isso aqui Isso aqui é uma coisa Bem discutível Agora Por exemplo Se o meu amplificador Reproduzir De 50 A 12 Eu vou Ter um amplificador Digamos Que está alterando Demais O sinal de entrada Em relação De saída Então Eu vou Digamos Degradar demais O sinal Da minha fonte Então isso aqui O mínimo E máximo Para a gente Ter um amplificador Fiel Baseado nas regras Antigas Atualizando E Incrementando A regra Antiga Interessante Hoje em dia Manter Esse pensamento Porque de repente Amplificadores Classe D Eles não conseguem Fazer De 20 A 20 kHz Com Um decaimento De 0 dB Ou seja Não conseguem Amplificar O 20 E O 20.000 Hz Com a mesma Taxa de ganho Ou Talvez O amplificador Até eu vou Incrementar Aqui THD de 0,1 De 20 A 20 Tá Então A distorção Máxima No intervalo De 20 A 20 Tá Então De repente Para 1000 Hz Ele tem Muito menos Do que isso Mas Se for medir Lá em 20 kHz Ele tem 0,1 Tá Então Interessante Colocar esse parâmetro Na distorção Então Talvez Um amplificador Classe D Ele tem uma distorção De 0,1 Uma frequência Mas na outra Frequência Lá ele tem Sei lá 5% De distorção Harmônica De trabalho Não de De ceifamento Porque São coisas diferentes Distorção harmônica De ceifamento E distorção harmônica De trabalho Por exemplo O amplificador Classe D Ele defasa Por exemplo Os graves Ou os agudos Muito mais De 20 graus Então Não cairia Como Uma alta Fidelidade Ou por exemplo O amplificador Classe D Ele tem Um amortecimento Lá para Na região Dos 100 Hz De Por exemplo 50 E para A região Dos agudos Ele tem Um amortecimento De 2 Então Cairia Fora Da Seria Um amplificador De alta Fidelidade Então Por isso Que é Importante A gente Manter Um pouco Dessas Regras Em mente E Digamos Parametrizar Um pouco Para Que as Coisas Não sejam Chamadas De alta Fidelidade Se elas Não São Uma pretensão Minha De criar Uma nova Regra Quem sou Eu Para Criar Uma nova Regra Mas Eu acho Interessante Esses números Aqui Então É isso Um abraço